A CIDADE NO BRASIL Essa clínica tem casos graves e diferentes de amnésia. Todo mundo aqui está enfrentando o mesmo problema. Essa clínica é estranha. Como a gente não lembra de nada, eles podem nos usar como se fôssemos papéis em branco. Podem até nos fazer acreditar em qualquer coisa. Até em mentiras. Mas que lugar é esse? Talvez estejam nos mantendo aqui por algum motivo. Eu preciso saber quem eu sou. Só queremos ajudá-los. Já riscamos demais para falharmos logo agora. Não tem controle nenhum sobre ela. E só queremos saber quem somos de verdade. Carolina, abro os olhos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.